Pra você entender bem o que a gente vai falar A vantagem principal que você tem aqui na Nação na TV É que você pode usar o seu equipamento usado como uma forma de pagamento Traga o seu equipamento usado que você vai ver o desconto que você vai ter automático E ainda vai abater esse preço Quer uma promoção? Quem der produto usado não paga a primeira parcela Eu faço 6 vezes sem entrada e sem juros Então o seu produto usado é a entrada E a diferença é que a gente faz de 6 sem entrada e sem juros Dá uma olhada nesse equipamento aqui, o Sony Esse aqui é o LBT-A495 Controle remoto, duplo deck, 5 modos de equalização Esse é legal que ele tem um CD carrossel pra 5 discos Um dos top de linha, né? Esse é o top de linha Sony com esse tipo de equipamento Na troca R$ 1.500 Na venda R$ 1.580 Em uma e mais três sem juros Ou planos em até 7 vezes Vem pra cá que tem mais pra mostrar pra você Uma Sony, 29 essa daí? 29 polegadas Tela plana, pau M, NTSC, funções na tela Estéreo com tecla SAP Tá saindo R$ 1.400 na venda R$ 1.300 na troca Ou uma e mais seis de R$ 260 Uma e mais seis de R$ 260 Você tá prestando atenção no que o Gabriel tá falando, hein? Existem planos em até 7 vezes Aqui na Nacional TV E se você trouxer o seu usado como plano de pagamento Ainda vai ficar mais barato pra você ainda Não deixe de consultar a Nacional TV Antes de fazer qualquer negócio Com televisão, filmador, equipamento de som, tá bom? TV Mitsubishi modelo 21,98 21 polegadas Monitor, áudio e vídeo Tela plana, tá saindo R$ 730 na troca R$ 700 na venda Desculpa, R$ 730 na venda R$ 700 na troca Ou uma e mais seis de R$ 140 Hum, mas esse plano em 7 vezes Tá legal, hein, Gabriel? É extrematível E o mais legal de tudo Você faz tudo pelo telefone 915-7888 Consulta se você quiser visitar as lojas Você compra, você vende, você troca Você faz tudo por telefone Até o financiamento por telefone e lojas Na Silva Boinha, no 1287 No Shopping Center Norte Lá no Morumbi No Shopping Jardim Sul Abre em horário especial Inclusive de domingo E dia de semana antes do Natal Tá certo, Gabriel? Valeu pelo ano de 94 Bom ano pra vocês de 95 Pra vocês também